Olá, bom dia a todos. Aqui é a professora Cíntia Mello, coordenadora do Laboratório de Estudos e Práticas em Psicologia e Saúde. E hoje a gente vai estar mostrando um vídeo sobre a inclusão de projeto de pesquisa na Plataforma Brasil. Estou com vários alunos que precisam fazer isso nesse momento e estão tendo algumas dificuldades. Então, para facilitar as futuras inclusões de cada aluno, a gente vai estar aí mostrando esse processo, como ele é feito. Chama a atenção primeiro que, de forma alguma, é objetivo desse vídeo tratar sobre o conteúdo de cada parte de um projeto. Isso, obviamente, é inerente a cada tema, a cada área da pesquisa, a relação com o seu orientador e, enfim, peculiaridades do seu projeto. Aqui o objetivo é exclusivamente a inclusão na plataforma, em que lugar colocar cada coisa. A primeira coisa que eu vou contemplar é que você coloque os arquivos que você precisa utilizar salvos em PDF, porque é assim que você vai incluí-los na Plataforma Brasil. Eu até gosto de ter aqui em Word, bom velho Word, para estar fazendo o copia e cola, mas aqui eu acabei esquecendo de colocar ele, trazer ele para esse computador aqui em Word, então eu vou estar trabalhando só com ele em PDF, tá? Mas, de todo modo, mesmo que você utilize para copiar e colar o Word, você vai precisar dos arquivos em PDF. Uma dica também é que, normalmente, a gente dá o nome cumprido aqui, né? Projeto de doutorado de fulano, data tal. Aqui, para colocar na plataforma, coloque com uma única palavra, tá? Em projeto, instrumento, TCLE, tá? Isso aqui são os documentos básicos, né? Que os projetos de pesquisa com seres humanos vão ter. Obviamente, dependendo do seu projeto, ele vai ter outros documentos, tá? E aí, se for uma pesquisa com crianças, vai ter um documento específico, além do TCLE que é assinado pelos pais, tem o termo de assentimento. Se for uma pesquisa realizada em uma instituição, vai ter aí o termo de consentimento, de anuência, né? Se for mexer com documentos, o termo de fiel depositário, enfim, esses outros documentos, tá? Mas, a priori, eu só quero ensiná-los a colocar na plataforma, tá? Então, vamos visualizar aqui a plataforma, eu já fiz o login, tá? Se você não tem cadastro na Plataforma Brasil, você precisa fazer o seu cadastro. Lembrando, a Plataforma Brasil, ela é uma plataforma online, pela qual você vai depositar o seu projeto, né? Para que ele seja enviado para o Comitê de Ética de Pesquisa, da instituição na qual você estuda, ou da instituição a qual você quer submeter o projeto. Então, você precisa se cadastrar, caso você não seja cadastrado, você vai fazer o cadastro, lá vai pedir para você dizer qual é o comitê, e você tem que inserir alguns documentos seus digitalizados, mas aqui eu vou mostrar após cadastrado, fiz o login, tá? Fiz o login e entrei aqui, essa é a página principal da Plataforma Brasil. Uma vez que você está aqui na página, eu vou sair novamente, só para ficar claro. Então, aqui é a página principal, que já está com o meu e-mail e senha salvo. Lembrando que aqui tem algumas coisinhas, por exemplo, se você apertar aqui, você consegue visualizar outros projetos de outros pesquisadores. Ah, quero ver se alguém está fazendo pesquisa com o mesmo tema que eu. Então, você consegue, apertando aqui, você consegue tanto procurar por pesquisador, como por tema. Eu quero saber o que um colega meu está estudando, ou quero saber quem está estudando o meu tema. Então, você consegue fazer essas buscas, tá? Vamos direto ao ponto. Você vem aqui, coloca os seus dados de login e imediatamente você é conduzido à sua página da Plataforma Brasil, tá? Seu página de perfil. Aqui você entrando, ele vai te dar a opção aqui de visualizar os projetos que você tem aprovado, tá? Aqui, ó, você vê a quantidade de projetos que você tem aprovado. Você consegue localizar os seus projetos e ter o parecer deles, tá? Mas pode também procurar pelo título. Ah, eu quero projeto tal. Não vou ficar procurando um por um no meio de 93 projetos. Então, você vem aqui, coloca o título e localiza, tá? Indo direto ao ponto, nova submissão. Tá? Então, a gente vem aqui em nova submissão e vai ter, começar a brincadeira, tá? Pesquisa envolve seres humanos? Aqui sim, tá? Então, pesquisas onde eu vou fazer entrevista, aplicação de questionário, onde eu vou contar com participantes, tá? A gente vai ter aqui sim. Então, a gente dá sequência aqui ao processo. Deseja... Algumas coisas já vêm por default, tá? Deseja delegar autorização de preenchimento desse projeto a outras pessoas? Eu sim, que eu costumo colocar não. Vocês, meus alunos, sim, tá? Vocês me incluem aqui, porque eu posso dar uma olhada, ver se o trabalho, se a implantação está correta antes de você finalizar. Ok? Instituição proponente, tá? Eu coloco aqui a Universidade de Fortaleza, que é o comitê ao qual eu vou submeter. Você, obviamente, vai colocar, se for alguém de fora da Unifor, você vai colocar o seu comitê, tá? Que está cadastrado, está lá no seu cadastro. A internet não está tão legal. Aqui pergunta... É um estudo internacional? Né? Então, ele já colocou aqui. É um estudo internacional? No meu caso, não, tá? Então, é um estudo realizado exclusivamente em território nacional. É um levantamento nacional que eu vou estar colocando aqui na plataforma. Então, cheguei na próxima página. Área temática, tá? Ciências humanas, no meu caso, eu sou da psicologia. Então, a gente passa, né? Nos meus temas, eu sugiro vocês lerem cada um desses tópicos. O pessoal do LEP, né? Do meu laboratório, pode passar direto. A gente não trabalha com nenhum desses tópicos, tá? A gente vem direto pra cá. A gente coloca ciências humanas, tá? Apesar da psicologia ter ali ciências da saúde, ciências humanas, a gente coloca ciências humanas. Título público do projeto, tá? Então, eu venho aqui, eu vou colocar aqui, copiar o título do meu projeto. E eu copio aqui, tá? Título principal da pesquisa. Porque você pode colocar o mesmo título, ou você pode dizer que o título público é diferente, tá? Eu acho desnecessário, eu sempre coloco o mesmo título. Obviamente, podem ter exceções, tá? Será pesquisador principal? Sim. Então, já sou eu aqui, tá? E salvar, passar, próximo tópico. Então, ó, ele já vem desmarcado aqui em marca-texto as próximas partes. Exatamente por causa daqueles tópicos que eu não sinalizei, que são mais das ciências da saúde. Então, ele já me disse, olha, isso aqui não precisa você estar preenchendo, tá? Então, desenho do estudo, tá? Então, aqui no meu arquivo, quando eu avanço lá no método, o método aqui, ele é um pouquinho diferente do método que a gente costuma colocar nos nossos trabalhos, tá? Então, ele é dividido na metodologia. Desenho do estudo, que é quando a gente fala qual é o tipo de pesquisa. Metodologia proposta, onde a gente coloca os participantes e instrumentos, tá? Amostra e instrumentos. É, critérios de inclusão, critérios de exclusão, procedimento de coleta de dados, desfecho, análise dos dados, aspectos éticos, tá? A professora tá muito pequena, a fonte é de propósito, tá? Porque o objetivo aqui não é vocês olharem o conteúdo, tá? Mas sim entender. Então, de novo, o projeto aqui, ele tá estruturado um pouco diferente do que, pelo menos, os meus alunos colocam, né? Que geralmente fica ali delineamento, amostra, instrumento, procedimento de coleta, procedimento de análise e aspectos éticos. Ele é um pouquinho diferente a divisão. Desenho do estudo, que é como se fosse delineamento ou tipo de pesquisa. Metodologia proposta, que aqui inclui amostra, participantes e instrumentos, né? Tem dois tópicos, amostra e instrumentos. Depois, critérios de inclusão, critérios de exclusão, procedimento de coleta, desfecho, análise dos dados e, por fim, aspectos éticos, tá? Então, vou voltar pra gente pegar lá o desenho do estudo. Tá aqui, ó. Financiamento, adicionar financiamento, tá? A gente costuma colocar financiamento próprio, ok? Palavras-chave. Então, a gente vem aqui, ó, lá em cima, já tá no formatozinho que a gente costuma usar pro comitê de ética. Quem é aluno da Unifor é bem o formatozinho que a gente usa em prática de pesquisa e TCC, tá? E aí Vamos lá. Aqui, o resumo, tá? Então, eu venho aqui, ó, já tenho salvo aqui o nosso resumozinho. Então, eu só copio, tá? E colo aqui. Aqui, introdução, tá? É a parte teórica do teu trabalho, tá? Tu vai vir aqui, geralmente são curtinhos, esse aqui ainda é bem curto mesmo, tá? E a gente coloca aqui. Hipótese, eu acho que eu esqueci, mas eu vou escrever aqui rapidamente, tá? A saúde mental do brasileiro está afetada durante a pandemia causada pela pandemia de covid-19. Como aconteceu? H2. O processo de luto Pelas perdas de entes queridos causadas pela covid-19 está sendo afetado pela falta de rituais de recebido, tá? Depois eu vou ajeitar isso aqui, é só pra vocês visualizarem. Objetivo primário da pesquisa, tá? Tá? É... É... Aqui... Aprender... Ok? Objetivos secundários. Professora, professora, por que tem tanto objetivo nesse trabalho? Esse daqui, gente, na verdade, são três estudos, tá? É um projeto grande, porque é o meu projeto de bolsa produtividade, tá? Então, ele é diferente, tá? Só pra ficar claro, pra vocês não ficarem aperreados por que o negócio é tão grande. Um projeto a ser executado em três anos. Ok? Então, finalizei aqui os objetivos. Metodologia proposta, tá? Então, a gente vem aqui no método, ó. Vai ter aqui metodologia proposta, tá? Então, temos aqui, a gente copia. Talvez eu tenha um problema com o tamanho, tá? O comitê, a plataforma tem um limite de caracteres. Talvez não, com certeza eu vou ter um problema com o tamanho. Então, a gente... Professora, o que a professora faz quando acontece isso? Eu sou mais sintética na apresentação dos instrumentos, tá vendo? Então, eu já venho aqui, em vez de falar detalhadamente aqui na plataforma de cada instrumento, eu só copio o nomezinho dele, tá? Então, eu vou ter um problema, tá? Pronto, eu vou deixar assim, porque senão vai demorar muito, o vídeo fica longo, tá? Mas eu vou colocar aqui só uma nota pra mim, vou deixar assim pra eu me lembrar depois de voltar, tá? Critério de inclusão, a gente vai utilizar, tá? Onde é que ele tá, professora? Bem aqui, ó. A gente tem aqui os critérios de inclusão, tem um tópico só pra ele, critério de inclusão. E a mesma coisa, os critérios de exclusão, a gente tem um tópico só pra ele, tá? Riscos e benefícios, onde é que estão? Aqui no TCLE, tá? A gente tem aqui no TCLE, um momento a gente fala sobre os riscos e desconfortos, e um momento a gente fala sobre os benefícios da pesquisa, tá? Então a gente só copia e cola. Veja que aqui, se não fosse o meu problema ali na hipótese, né? Que eu não coloquei no projeto, porque é um projeto que tá moldando um pouco, eu copiei rapidamente agora. Eu não precisava digitar nada, era só copiar e colar, tá? Metodologia de análise dos dados. Eu volto aqui pro projeto. Bem aqui a gente vai ter, ó. Ai. Análise dos dados, tá? Então, novamente, ele é grande, porque são três estudos, tá? Então. Desfecho. Ah, eu gosto de colocar aqui, ó. A pesquisa ajudará a compreender como os brasileiros estão lidando com a Covid-19 em termos de saúde mental e experiências do processo de luto, tá? E aqui a restante eu costumo colocar aqui embaixo, tá? Tamanho da amostra. Aqui no participantes, você deve ter essa informação, tá? Mesmo quando é mais de um estudo, eu costumo colocar aqui logo em cima, pra ficar bem claro. A amostra pequenininha aqui, 670 participantes. Tá? 670. Como eu tenho dito que era só no Brasil, ele ficou aqui aparecendo só o Brasil, tá? Nesse próximo passo, haverá uso de fontes secundárias, prontuários, etc? No nosso caso, não. Então, veja se você vai precisar. Aqui, novamente, a gente vai informar o número de participantes. 670. Cuidado, que tem que bater com o número que você colocou lá, tá? E se ele for dividido em subgrupos, a gente também aqui tem que adicionar, tá? Nos estudos do LEP, geralmente, são 2, 3 estudos, então você tem que adicionar grupos, tá? Aqui, no meu caso, o primeiro estudo, são 500 participantes, ó, participantes do estudo 1. 500 intervenções, aplicação de questionário, tá? O próximo são apenas 150 participantes do estudo 2, 150, aplicação de questionário também, tá? E aqui, por último, participantes do estudo 3, só são 20, é realização de entrevista, tá? A adicionar. Estudo é motocêntrico, né? Se for se envolver aí outras instituições, hospitais, né? A gente aqui, no caso, não tem essa questão, não tem dispensa de TCLR, não terá armazenamento, né? De retenção de amostra. E aí, agora, eu vou para o cronograma, tá? Aqui, eu vou só começar o cronograma, porque como ele é grande, demoraria muito, deixa eu só aumentar aqui, para facilitar, ok? Mas aqui, o passo seria, revisão de bibliografia de janeiro de 2021 a dezembro de 2023, tá? Então, a gente vem aqui, janeiro de 2021 a dezembro de 2023. Reuniões de treinamento. Sugiro sempre você ir colocando na ordem. Pessoal do LEP, cuidado para colocar esse projeto, para começar a coleta de dados, janeiro de 2021 a junho de 2021. Para começar a coleta de dados, assim, três meses depois da submissão, tá? Eu não sei falar e fazer ao mesmo tempo. Descobri isso agora. Então, deixa eu só colocar. Então, aqui, por exemplo, eu vou começar, ó, coleta de dados. Eu estou submetendo, né? Agora, para começar a, pelo menos, a coleta começar o projeto em si, começar pelo menos três meses depois do meu processo de emissão, tá? É só uma sugestão para evitar que tenhamos problema aí com o cronograma. Porque o projeto não pode começar antes da aprovação do comitê, tá? Março de 2021 a setembro de 2021. E assim por diante, tá? Eu vou dar uma paradinha, mas seria que colocar todos os itens, tá? Eu vou deixar aqui também anotado para mim, para eu retornar aqui antes de efetivamente submeter. Orçamento financeiro. Você vai começar a colocar, ó, o seu orçamentozinho que está bem aqui, ó, tá? Então, você coloca papel a quatro, custeio. Custeio, gente, é tudo que você vai gastar que não é bem material durável, tá? Papel, tona de impressora, pagamento de terceiros, ônibus, gasolina, ok? Então, duzentos e cinco. Como é que era? Quintos e cinco. Ah, e o valor final. Doze e cinquenta. Xerox. Ok? E assim por diante, tá? Depois eu também vou continuar aqui. Acho que não interessa muito a vocês estarem vendo um por um. Por fim, a gente vai copiar as nossas referências. Todas elas. Tá? Aqui está no formato de APA, né? E a gente vai clicar em próximo. Veja bem, quando eu passar em próximo, ele não vai passar para a próxima página. Ele vai abrir uma janela, tá? Essa janela é fundamental você estar entrando. Aqui, essa janela está dentro da mesma página, tá? Vejam só onde eu estava, tá vendo? Vocês vão imprimir essa folha de rosto. Tá vendo que ela vai baixar? Essa folha de rosto, eu não vou abrir, mas é porque vai estar com dados privados. Mas ela vai estar com o título do seu projeto e algumas informações básicas. E vai ter dois campos para assinatura. Um deve ser assinado por você, pesquisador que está submetendo. E outro, pelo responsável da sua instituição, tá? Na Universidade de Fortaleza, no caso, se for aluno de TCC, isso é um responsável lá específico para graduação. No caso, mestrado e doutorado, a gente pede ao nosso coordenador do programa, tá? Uma vez que esse arquivo estiver assinado e carimbado por essa pessoa e assinado por você, você vem aqui e anexa esse mesmo documento. Ele vai anexar, tá? Eu costumo fazer isso porque eu consigo seguir e deixar pré-pronto. E quando a pessoa assina, eu venho aqui e só apago o arquivo e coloco. Cuidado para não mandar o documento desse jeito, sem as assinaturas, tá? Muito cuidado com isso. Então, vamos lá. Finalizando, eu venho aqui para selecionar os documentos que eu preciso mandar. Projeto detalhado. Então, eu venho aqui, anexar e coloco o projeto. Lembrando que esse projeto aqui eu vou ter que excluir aqui e botar outro porque ficou faltando as hipóteses. Tudo que eu coloquei na plataforma precisa estar bem direitinho, batendo aqui com o arquivo, tá? Vou colocar o TCLE. E já está aqui também. E vou colocar o meu instrumento. O que é o instrumento, professor? É o questionário, é a escala, o roteiro de entrevista, o checklist, tá? Eu venho aqui e coloco o instrumento. Anexar o instrumento, tá? Pessoal do LEP, se você está fazendo pesquisa, né? Em uma clínica, né? Que não tem comitê de ética, etc. Você tem que vir aqui e colocar... Cadê? Bajura, cronograma, lei, concordância... Termo de assentimento é para a criança, tá? Quem for fazer pesquisa com criança. Eu não estou vendo aqui, mas qualquer coisa você coloca outros e coloca termo de anuência, tá? Que é o que a clínica, a instituição vai te dar para autorizar a realização da pesquisa. Uma vez que eu coloquei esses documentos, ele vai carregar, tá? Ele já foi incluso. E eu passo para a próxima página, tá? Tá vendo? Eles já ficaram aqui inclusos. Tá tendo algum probleminha com esse computador? Não estou conseguindo. Ai, meu Deus. Eu acho que tinha alguma coisa aqui embaixo para apertar e eu não estou conseguindo ver. Não tem nada não. Pera aí. É isso mesmo, tá? Eu não estou conseguindo passar porque eu não estou no meu computador principal e ele não está me deixando ver a parte de baixo da janela, ó. Aqui teria alguma coisa aqui embaixo que eu apertaria aqui embaixo, sabe? Para poder dizer que está o que essa janela, essa coisa e eu não estou conseguindo visualizar. Mas uma vez que eu finalizasse, gente, eu poderia apertar aqui em próximo e ele passaria para a sexta e última página. Nela, eu só vou apertar a sugestão concordo, concordo com os termos e afirmar se a pesquisa precisa ter sigilo ou não. Geralmente, a gente coloca que não, tá? Então, é só dizer, não precisa de sigilo, concordo com os termos e enviar. Pronto, ele já enviaria. Se, no seu caso, você tiver feito tudo o que eu fiz até aqui, mas ainda estiver faltando, né, a assinatura aqui no termo, na folha de rosto que a gente colocou, você não envia. Você tem a opção salvar e fechar, tá? E aí você salvaria e fecharia. E aí quando você, supondo que eu estou aqui na sexta e última página, que é essa salvar e fechar, quando você entrar no login novamente, ele vai direto para essa última página. E aí se você apertar voltar, né, aqui ó, anterior, estando na sexta página, quando você aperta voltar, você volta para cá. E aí você consegue, aqui nessa página, voltar e conseguir visualizar essa janelinha aqui. Aí você vem aqui, exclui e coloca a folha de rosto, tá? Desculpa não estar conseguindo mostrar para vocês a última página, mas eu acho que não tem grandes prejuízos, não. Eu vou repetir, né? Quem me conhece, meu aluno, sabe que eu repito algumas vezes, porque eu tenho receio de não estar sendo compreendido, principalmente nesse formato que eu não estou vendo vocês. Então, de novo, uma vez que eu finalizei aqueles documentos, coloquei, apertei ok, eu apertaria aqui em próximo. E ele me permitiria ir para a última página. Na última página, ela é bem pequenininha, ela vai ter lá só perguntando se você precisa de sigilo, anonimato, na sua pesquisa, você bota aqui não, tá? E, pelo menos o pessoal do LEP não precisa, e que você concorda com os termos e enviar. Se tiver faltando alguma coisa, como é o caso aqui da minha, que eu ainda preciso colocar a assinatura da folha de rosto, eu aperto salvar e sair, lá na página 6, tá? Ou aqui mesmo eu já posso colocar salvar e sair. Quando eu tiver com o documento digitalizado, eu volto a fazer login, ele vai abrir na página onde eu parei. Então, se eu tiver apertado salvar e sair agora, ele vai abrir aqui, tá? E aí, quando eu aperto em próximo, ele vai abrir a janela. Se eu tiver saído na página 6, eu venho para a anterior, ele vai vir para essa página que eu estou agora. Então, quando eu aperto em próximo, ele vai abrir a janelinha, e aí você vem aqui, exclui o documento que você tinha colocado, tá? E coloca o documento correto, ok? E aperta a janela que está aqui, que não está me deixando olhar, e finaliza o seu projeto, tá? Ou, como no meu caso aqui, eu vou ter que voltar ainda um pouco mais lá naquelas partes do cronograma, né? Aqui, por exemplo, eu tenho que terminar de preencher, que eu não preenchi ainda, tá? Então, é isso, gente. Espero ter ajudado. Um abraço a todos. Tchau!